Boa tarde, boa tarde pessoal! Fordão 7630 1993 4x2, relíquia à venda! Esse é o vídeo de hoje. Segue a gente aí, Trator Mércio Pabllo Vasconcelos. Se inscreva no nosso canal do YouTube para você receber as notificações dos vídeos. E nos acompanhe no Instagram para você ver as atividades diárias. Pessoal, esse trator é incrível! Irmão daquele 6630. É assim, irmão? É tão bom quanto aquele 6630. Então, a raridade. Um trator que não se vê todo dia. Único dono com manual preenchido no nome do primeiro proprietário. Olha isso aqui, meu povo. Manual do trator. Olha isso aqui, meu povo. O trator foi tirado em Rio Verde. Ó, os códigos dele tudo. 17 do 5 de 93. Ó, Rio Verde. Olha isso! Olha isso! Revisão. Pessoal, olha aqui, olha aqui. Ó, 30 do 6 de 93. Olha a qualidade desse equipamento. E já vou falar no primeiro, no começo do vídeo. Olha quantas horas ele tem. 4.260 horas originais. Me fala onde é que acha um trem desse. É só aqui na Trator Vec, meu irmão. É só aqui, meu povo. É só aqui que você vê essas coisas. Vou falar para vocês o que foi feito nele. Vou andar nele com vocês. Pessoal, um trator muito difícil de achar. Pneus traseiros originais dele. Originais. Não tem dois tratores desse aqui no Brasil. Olha aqui, ó. 17ª semana de 93. Pneu traseiro. Pneu traseiro. Os dois originais. O que vinha nele na época. As rodas dele estão viradas. Está vendo? Essa aqui seria de lá e aquela lá de cá. Ela está aberta, né? Três pesos externos. Três pesos internos. Aí, olha os pesos aqui, ó. As rodinhas ali novinhas, ó. Olha aí, ó. Tenho seis pesos. Olha isso aqui, meu povo. Ford. Comando inglês duplo. Olha isso aqui. As pinas aqui é original, ó. Esse aqui eu achei ali agora. Olha isso, meu povo. O trator é incrível, né? Incrível. Um trator, olha, completamente original. Olha isso aqui. Capinha aqui. Ó. Olha esse vidro. Original. É demais. De lá falta esse suporte com esse vidro aqui. O pessoal aqui tira pra pôr um equipamento de lá, de laranja. Eles jogaram verniz nele. Ele não foi pintado, tá? A pintura dele é original. A impressão que eu tenho é que eles jogaram verniz nele. Está vendo? Tipo um verniz, ó. Está vendo, ó. Ó. Os contrapesas pintaram. Os contrapesas preto, né? Olha essa data aqui. Mas olha que maluca. Gede, me explica isso aqui, Gede Alson. Enciclopédia. 22 do 13 de 93. Eu não sabia que existia meios 13, não. Olha aqui. 22 do 13 de 93. Né? Olha aí. Alternador preto. Motor de partida preto. Quer dizer, alternador. Motor de partida preto. Bomba original. Vai lá. Vai lá, meu povo. A pintura dele é original, tá? Só foi trocada as faixas e foi jogada esse verniz. Olha aqui. Olha aqui. Etiqueta. 19º trator fabricado. Gede Alson. 19º trator fabricado, meu povo. Do 7,5 a 30, 4x2. Esse é o 19º. Esse é o 19º. É incrível. É incrível. Ano 1993. Motor bonito. Olha o número de série tudo aqui. Olha aí, o Lucas Furlan, que é um Ford. Tá aqui no interior de São Paulo, ó. Olha aí. De cá não tem, pessoal. Ó, os negócinhos de cá. Eles não têm. Não achou lá, porque eles põem um implemento de cá aqui. O negócio... Não pode ter um negócio. Mas tem a capa da bateria. Olha aí. Não. Gente, isso aqui não tem. Isso aqui é a questão que a gente vê. Ó, os paralamas não foram pintados também. Ó, ó. Só foi feito um remendinho aqui. Esses adesivinhos foram colocados junto com uma faixa nova. Ó, lanterninha original. Ó. Aí de cá foi feito um conserto no paralama também, mas não foi pintado. Capota também não. Ó, bancão original. Não, que coisa incrível, cara. Que coisa incrível. O único dono, meu povo. Ó, os tirantão. Olha aí. Incrível esse trator. Gostoso de tocar. Painel original. 7,630, pessoal. Vamos falar um pouco do trator. 7,630 tem 103 cavalos de potência. Com 41,5 de torque. Né? Ele é 4 cilindros turbinados. Né? O tanque dele aqui, ó. 80 litros nesse tanque aqui em cima. 120 litros no tanque aqui de baixo. Totalizando 120 litros. Né? Uma característica legal também. Ele tem boia de tanque só aqui embaixo. Então, ou seja, ele começa a gastar o de cima. Ele só começa a marcar quando começa a gastar o de baixo. Entendeu? Ó o bancão. Caixinha de ferramenta. Olha lá. Olha lá, pessoal. Foi jogado um verniz nesse trator. Dual power funcionando perfeitamente. Olha aí. Vê se eu já vi o lão na na vida. Olha aí. Olha aí. Ó. As boachinhas. Incrível. Incrível esse trator. É incrível. Certo? Ele tem que alinhar aqui, ó. Esse capôzinho aqui. Tá vendo? É só regular isso aqui, ó. Ó. Mas o símbolo Ford aqui é original, ó. Olha aí. Não. Isso aqui não se acha todo dia. Isso aqui é aquela coisa assim que você fala, ó. A desvindou power, ó. Eles colocaram outro novo aqui, mas o áudio baixo aqui. Viu, ó. Ó. Tá aqui, ó. Eles pintaram isso aqui, ó. Isso aqui foi pintado. É. Foi. Esse peso aqui também foi pintado. Isso aqui foi pintado de preto. O azul ali, não. Tá? O chassi aqui também não foi. Foi só jogado um verniz, tá vendo? Jogado um verniz. Motor de partida também não, porque ele é preto assim mesmo. Ó. As borrachinhas de carro. Gente, eu fico até emocionado fazendo vídeo de um trator desse. Ó, gente. Como eu queria ter dinheiro, viu? Pra ficar com um trator desse aqui pra mim. Aqui também foi jogar tinta. Aqui atrás. A polpa dele aqui atrás, né? Ó. As borrachinhas, ó. 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 Não. O que que é isso? Olha aqui. As borrachas aqui. Não. Não tem loja um trator desse aqui não, meu povo. Não tem loja. Um trator desse aqui. Farol original Ford. Você tá doido? Só um trator desse aqui, meu povo. Não tem dois no Brasil. Com essa qualidade aqui. A venda não. Pode ter guardado. Ah, eu tenho um aqui. Mas venda? Não. Então não. Tem que servir pros outros, né? As rodas originais. Parafuso que tá bamba. Rodas originais, ó. Datada certinha. Datada de final de 92. Ó. Pintura original da roda também. As quatro rodas são pinturas originais. Não. Incrível esse trator. O funcionamento dele. Vocês escutarem o barulho dele. Né? O 7,630 também, ó. Tem 88 cavalos na tomada de força. Né? Esse cárter do motor dele é 13.2 litros. É. É uma máquina. 7,630, 4x2. É muito difícil de ver, meu povo. Essa faixa foi trocada. Só que ela era mais ou menos assim mesmo. Com esses negocinhos aqui. Essa faixa também foi trocada. Porque tava tudo... Aqui caiu. Olha. A faixa arranca tudo. Né? Não. Que trator incrível, incrível, incrível. O trator está à venda. Né? Qual que é o preço do trator, Pablo? O preço do trator é 114 mil reais. Meu amigo, você não vai achar isso nunca. 7,630, 4x2. Nesse preço. Nessa qualidade aqui, ó. 103 cavalos. Ó. Na TDF, 88 cavalos a 2100 RPM. 41,5 de torque. Isso aqui é máquina. Isso aqui é máquina, meu irmão. Isso aqui é máquina. Ó. Capacidade do kart. 13,6 litros no kart. Tá? Dual power funcionando perfeitamente. Certo? Vamos ver. Ó. Ó. Tcham. Ó o tanque de combustível. Olha que chique. Não, não. Fora de base esse trator, gente. Fora de base. Não é toda hora que você vê. Esse trator aqui, igual ao extrator aqui, eu só vi aquele 6630 que eu comprei dos meus amigos lá de São Paulo, do Matheus, do voo do Matheus Guedes ali lá. É... Que trator chique, viu? Ó. Manualzinho. Meu povo. Olha. Olha. Esse é o único dono a vida toda. O senhor morreu. A filha vendeu o trator. Olha aí que manualzinho e tal. Olha que trem chique. Olha aí. Ó. Isso aqui é a ferramenta de homem, ó. Revisão de 50 horas foi feita. Ó. A de 400 também foi feita, ó. Toda essa que está arrancada aqui foi feita. Ó. A de 800 foi feita também em concessionária. 10, 3, 95, ó. Ó. Até a de 800 horas foi feita em revisão no concessionário. Olha que chique. Você tá uma doida. Olha aí. Carimbadinho. Fora, fora. Aí, ó. Roberto Petrauska. Presidente Vargas e o Verde. Ó. Todos os novos dados aqui do trator. Olha que incrível isso. O concessionário que ele foi comprado. Rio Verde Goiás. Todos os códigos aqui dele. Não. Até a garantia da bateria eles deixaram aqui. Olha aí. Olha aí. Não. Que chique, viu? Que honra. Ó. O conectorzinho do fiozinho. Não. Olha aqui. Olha aqui. Que trem diferenciado, viu? Dá gosto. Ó. A capinha do alternador. A alternadora original também, ó. Ó. Original. Esse alternador. Deixa aí, tinho, ó. Autocraft. Faz peça pra Ford. A vida inteira faz peça pras Ford Carro. Trator também. Olha isso. Olha que imagem. Olha que trem chique. Olha isso. É bonito ou não é? Olha o padrão desse trator. Eixo alto. Pneu 900 na frente. Olha aí. Pneu da frente dele também é original, tá? Foi ressolado. A carcaça é a original dele. Viu? Aí. O Goodyear Super Rib. Incrível. Incrível. Olha aí. Ressoladinho. Mas também 900. Zero os pneus dianteiros. Trator muito bom de mecânica. Não vi nada nele pra fazer. Embreagem boa. Os faróis vinco, ó. Tudo vinco. Os faróis. Ó. Tudo vinco. Embuchamento. Ele é eixo baixo, né? Ele é eixo baixo. É. Ele é eixo baixo. Não é eixo alto, não. É engraçado, né? Ele é empinadão. Mas ele é eixo baixo. Isso mesmo. Aí, ó. Eixo baixo. 7,630, 4x2. Eixo baixo. Pneu 900 na frente. Lastradão, né? Do mais lastrado que tem jeito. Três pesos externos. Essa roda aqui, ó. Ela é de lá e aquela lá é de cá. O pessoal coloca assim, às vezes, pra plantar em área mais quebrada, né? Ou pra acertar o risco da plantadeira, o pulverizador, né? Então essa rodagem tá aberta. Certo? Se quiser fechar ela, ó. Ela tá aberta, tá vendo? Um pouquinho só também. Se você quiser, é só inverter aqui, ó. Pegar essa aqui, passar pra cá. Pegar essa aqui, passar pra cá. Passar pra cá. Esse lado aqui, na verdade, é o lado de fora. Por isso que ele tá mais pintadão, mais novão, tá vendo? E esse aqui é o lado de dentro, ó. Viu? Mas isso aqui é detalhe. Isso é bobagem. Olha a qualidade desse equipamento. Não, é incrível isso. Né? Qual que é o preço do trator? Você já falou. Você tá tão emocionado que você tá querendo falar de novo, achando que você não falou o preço, né? 114 mil reais. Não. Eu, senhora, eu queria ter dinheiro pra ficar com esse trator pra mim. Olha as entranhas dele. Capa da bateria. Tanto que é difícil achar. Olha lá. Bomba do hidráulico original também. Nunca foi trocada. Bomba de hidráulico dele. Olha os canos lá. Olha lá. A chapinha ali do bloqueio. Nossa senhora. Você tá doido. Isso aqui é ferramenta de homem. Isso aqui rasta uma grata de 1428 intermediária, pessoal. Rasta até 1628, né? Mas é pesada pra ele. Um chão mais fofo vai dar trabalho porque vai faltar tração. No motor não falta. 1428 ele brinca com ela. Niveladora de 40... Nossa senhora, gente. Esse trator aqui no nivelador de 48, meu amigo, pra quem gosta de mexer com o trator, isso é um sonho. É um sonho. Então, quem quiser comprar o Fordão, 349973013. Esse trator tá no interior de São Paulo, tá? E olha aqui que ferramenta. Queria mandar um abraço pros meus amigos da Dovigo Tratores, pro Renan. Top de linha. E é isso aí, meu povo. Chique, hein? Chique mesmo. Vamos dar uma volta nele? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Esse manual aqui, tô até com medo dele, ó. Ó, onde jogou. Tem uma desenhada original ali, onde deu um bonitinho. Tá? Tem até o negócio de aquecimento de partida lá, ó. Eles jogaram um... 4.260 horas, meu povo. Tá louco. Você tá doido? Não existe um trem desse. Olha aí. Ó. E esse olhinho tá original dele, viu? Com certeza. Ó. Volantinho. Bão de frente, mão de fundo. Ó. Debrado. Tomado de força. Ó, tomado. Ó. Não, mãe. Pensa num trem gostoso. Vem. Vem que trem gostoso de andar. Isso aqui não tem, meu povo. Isso aqui não tem. Não tem. Isso aqui vem a trem que você acha toda hora. Entendeu? Ó. Por aí, bruxo. Puxamento, bom. Ó. Ó. Power, ó. Nossa senhora. E trem, bom. Olha aí. Ó, delícia. Tá doido. Olha aí. Frequência. Nossa senhora. Caixa de ferramenta aí. Nossa senhora. Quem não corta sabe o que eu tô sentindo. Aí. Vai, anda igual um carro. Isso aqui anda igual um Del Rey. Mas sim. Não, gente. Que trem chique. Tá gostoso. Anual. Único dono. Olha os tapetinhos original, ó. Ó. Tudo original. Escadinha. Olha aí, meu povo. Vai ferramenta. Vai trem chique. É bonito ou não é? É. Quem gosta de trator sabe o que eu tô falando. Trocou as facas. Fez esses negócinhos de pintura que eu falei pra vocês. Esses mesmos lá de ontem. Na verdade, tinha que pintar de preto. Se eu ficar com ele. Não pintar de preto. Aquela partilha da frente. O motor de partilha, ó. É preto em todos os redes, viu. O motor de partilha é preto. O alternador não é pintado. É dessa cor aqui mesmo. A capinha. Olha o outro desenho do Google Power aqui atrás, ó. Tá vendo? Ah, é chique demais. Olha aí. Sim, do Ford aqui. Olha lá, ó. Isso aqui é um cordão, né? Não é da fazenda do Google Power. Isso é Ford ainda. Mas é bonito. É isso aí, meu povo. Quem quiser me chama no zap aí. 349-9973013. 349-9973013. Quem quiser comprar o 7630 mais novo do Brasil. Não tem igual esse aqui. A venda hoje não tem. Pode entrar outra manhã. Tá escondido em algum lugar aí. Mas eu ainda não sei cadê ela, não. Esse aqui é o cabelo. Vai ter chique. Vai ir. 4x2, na estiladeira, meu povo. Você é louco, ó. 4x2, sem cavalo. 4.000 horas. Isso não existe, entendeu? Não tem um lugar. Não tem um lugar. Não tem um lugar. Isso aqui não existe. E ele é eixo baixo, hein? 6630 era eixo alto. Eixo baixo é mais difícil quebrar a manga de eixo. É chique, né? É doce. Olha aí. Quem quiser me chama no zap aí. 349973013. Quem quiser comprar um trem chique, tá aqui, ó. E aquela frentinha ali. Só regular lá. Pra descer certinho. Ó a boca de lobo no rabicho. Rabicho reforçado. E essa pina aqui é original, tá? Isso aqui é a original. Olha aí. Esse tem loja no trem desse. Ah, olha isso aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Lógico que não. Olha aqui os gráficos que esse trator tem aqui. Nenhum. É, fora de base. Tudo original, gente. A pedaço desse tapão, esse batonzinho azul dele aí. Não desabonha ele hora nenhuma. Ok? Quer dar uma rotinha? Gente do céu. Olha aqui. Olha aqui demais. E é um trator, pessoal, que ele faz a maioria dos serviços aí da pecuária, hein. Versátil demais. Gira no... Rastro sem... Rastro sem pontadeira de sete linha, viu? Rastro sem pontadeira de sete linha. E é bom de montar. Uma delícia de montar com ele. Por quê? Vira muito fácil, viu? Vira muito rápido. Vira em qualquer lugar. É bonito, né? Vamos ver o barulhão dele ali de perto. Ó, pra vocês verem. Terminado. Ó. Olha aqui as franches. 93. Vai. iu? Boa! Vamos lá. É incrível Mas ta vendo que eu pensei que estou com o vernizinho Banqueira original também Banqueira original Saia do rogador É É fora de base E é isso ai meu povo Quem quiser então me chama no zap 3499973013 Olha Sincada ainda É É diferenciado É mercadoria É padrão pra torneque Esse aqui é também Todos são Mas tem uns que é diferente do outro Ok Vamos fechar aqui Se quiser comprar trem vão Que trem vão Que coisa duro Ai ó Que lindo Que massa normal dentro Nossa Nossa Aqui atrás As flores estão assim Tem podre Olha lá ó Para lamas Vitor original também Aquilo é desse Original Ó Esse aqui ó Original assim Ok meu povo 7634x2 Mais novo do Brasil Esse aqui dá gosto hein Quem quiser me chama no zap aí 3499973013 A gente arruma uma festa do Brasil inteiro Lógico que tem nota fiscal Tá Notas fiscal valor cheio Ok E é isso ai Ó Também bom é coisa boa Quem quiser comprar o setão É só chamar a gente aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo É isso É isso Que dá gosto Um abraço